Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Fufarra Sênior, município Conceição da Feira, fundada em 4 de fevereiro de 2010, presidente Fabiola Marques, regente Braio Freitas, instrutor de linha de frente, Diego Menezes, coreógrafos Trabalho em Conjunto, Mó, Diego Menezes, Balizas, Stephanie Freitas e Daniel Sena, repertório variado. E com vocês, o LUCF em julgamento! Música 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.